Dia 1 de novembro foi divulgado no site oficial da JetBrains que o Cota em multiplataforma está com uma versão estável. Mas ele está estável para você utilizar tanto para Android quanto para iOS? Mas isso também tem a ver com a parte de montar tela? Ou não tem? Como que funciona essa parte? Eu sou o Rods, do CodanTV. Eu vou te pedir, por favor, se inscreva no canal. Faltar pouquinho para a gente chegar a 2 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para a sua comunidade. Ajude a comunidade do CodanTV a crescer ou faz parte dela. O link também está na descrição da nossa comunidade do Discord. E vamos seguir aqui com a nossa sequência de itens que eu separei para você. Tentando deixar um pouquinho de mais clareza do assunto. Até para você tomar uma decisão profissional nesse tópico. Porque você vai acabar querendo usar para o trabalho e não só ficar em estudos, em samples. Que é válido, eu acho que é bem produtivo. Mas em algum momento você vai querer usar isso em produção. Então vamos entender alguns pontos que podem te ajudar a tomar sua decisão. Bom, o 4 em multiplataforma está estável. Sim, ele está estável. Mas como eu divido em dois, eu particularmente, como eu já atuo profissionalmente com 4 em multiplataforma, eu acabo dividindo em dois porque na prática eu estou trabalhando com 4 em multiplataforma library. Que seria o compartilhamento de código, o shared, que funciona tanto para Android quanto para iOS. Eu vou estar focando em desenvolvimento mobile, não tanto em web e nem tanto desktop. Até porque eu não me aprofundei muito como está a evolução desses dois. Eu me aprofundei mais em Android e iOS. Tranquilo? E tem o 4 em multiplataforma Compose. Ele sim funciona para a criação de telas, talvez seja a parte mais atrativa, que visualmente é muito interessante quando você está vendo. E digamos, esse Compose é o concorrente do Flutter. Concorrente, eu não estou aqui para falar quem é melhor ou pior. Ainda vou fazer um vídeo trazendo a minha opinião que agora que eu consegui trabalhar com os dois profissionalmente, entregando algo produtivo, eu consigo ter um pouquinho mais de basamento trazendo os dois pontos. Mesmo assim, o Compose é, digamos, um paralelo do Flutter, de maneira mais cru, para você estar entendendo ali. Mas quais foram as novidades? Uma das novidades foi a melhoria de performance e melhoria do cache, utilizando muito o Kotlin 1.9. Então, todas as melhorias do Kotlin e tudo mais, o Kotlin multiplataforma vai ser beneficiado, então isso é muito bom. E o Kotlin sempre está em constante evolução, uma linguagem super atual. Porém, nada adianta estar a 1.9, a 2.25 daqui para frente, daqui um tempo, modo de falar. Sendo que o seu projeto está ainda no 1.7 ou 1.8, 1.20, não importa a versão. Então, tome cuidado, porque também está sendo divulgada uma performance, divulgada, que tem todos os recursos do 1.9, que você vai poder utilizar no seu projeto, do seu trabalho. Fale com o seu time de arquitetura, ou se você tiver essa autonomia, atualize as versões do Kotlin no seu projeto. Aí, com isso, você vai conseguir utilizar todos os recursos disponíveis também para o Kotlin multiplataforma. Seguindo com os pontos, o que fala na própria documentação, que ainda tem coisas que são experimentais, então vai ter aquela anotação experimental, op, agora não lembro, agora a sintaxe. Mas então, tome cuidado e coloque os riscos que você pode ter no seu projeto mais próximo da realidade. Então, isso tem que colocar uma balança, tá? Foi também divulgado nesse próprio artigo, que eu vou estar mostrando aqui no vídeo para ficar um pouquinho mais dinâmico. E eu vou deixar também um link ali, é fácil também de acessar, é o próprio blog da JetBrains, que foi feito melhorias na compilação do Kotlin, como eu já falei, muito também influenciado do Kotlin 1.9. E um ponto interessante, que isso é muito bacana, para quem já mexeu com o Kotlin multiplataforma, sabe que é meio chatinho às vezes. E quando a gente está falando de multiplataforma, eu vejo pouco falado nisso, e uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla, é que não adianta nada a gente só pensar em Kotlin multiplataforma, pensar em desenvolvimento Android, que até mesmo dando uma experiência curva de aprendizado é muito fácil. Então, se você ainda não experimentou o Kotlin multiplataforma e é de desenvolvimento Android, faz um teste, é muito tranquilo, é muito fácil, ainda mais se você está mexendo com o Compose. Mas um ponto que eles fizeram uma melhoria aqui é na saída de erros, para ficar mais claro, quando tem um assunto envolvendo Xcode. Quando você trabalha com o Kotlin multiplataforma e você vai fazer os testes com o iOS, é muito chato ver os logs e não fica tão claro os logs, por exemplo, de Cator ou de outras bibliotecas, quando dá um erro no iOS. E também quando dá problema de copilação, quando você quer pegar só a biblioteca de código compartilhado e espetar no iOS, é meio chatinho também ver os logs, então houve melhorias, isso é bom, isso agrega bastante e como eu falei, eu vou endossar e reforçar que o segredo do sucesso do Flutter e do Kotlin multiplataforma é o iOS, porque o desenvolvimento Android é muito mais tranquilo nessas duas frameworks, no caso. Então, é uma coisa boa. Eu vou estar mostrando também um gráfico aqui, que foi a evolução do Kotlin multiplataforma referente às empresas. Tem algumas empresas também, acho que com o McDonald's, o que foi maior, mas o Netflix, sim, tem até um artigo bem completinho da Netflix utilizando o Kotlin multiplataforma. E aí que eu vou chegar nas formas do uso do Kotlin multiplataforma. O Kotlin multiplataforma está estável? Sim, ele está estável se você for trabalhar na versão de compartilhamento de código, o que significa aquele módulo shared, quando você cria um Kotlin multiplataforma library ou quando você cria um Kotlin multiplataforma compose, tem um módulo chamado shared. Você pode dar outro nome se você quiser, mas é mais comum dar nome como shared. E esse código compartilhado, sendo utilizado para o seu projeto nativo, por exemplo, ele está estável. Porém, o compose, vamos dividir em dois momentos, o Android e o iOS. O Android já está estável, acho que o Android e desktop, por causa da JVM ali, se não falha a memória. Mas o iOS ainda está em alfa. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o próprio GitHub da galera e o próprio artigo também um pouquinho. Como eu falei, eu separo em dois, que é o Logic, que é o nome de library, mas pode ser o Logic, obviamente, vamos seguir o que está escrito na documentação, e o UI. Só que, como eu mesmo aqui eu comentei, o compose multiplataforma para Android e para desktop está estável. Só que, assim, dando minha percepção, tá? Tirando o Logic, que ele foi anunciado como stable, e de fato, você pode usar em produção, já temos cenários e cases de empresas grandes utilizando, e eu também já estou utilizando profissionalmente, e é até que bem tranquilo, só o Kator tem umas peculiaridades ali que você tem que apoiar um pouco, mas até aí tudo bem. O compose para Android, para desktop, está estável, mas para o iOS não está. O que significa isso na prática para você que está utilizando na sua empresa, ou para você que quer levar como proposta na sua empresa, né? Que, sei lá, eu no seu lugar não gostaria de levar algo que é alfa ainda para um produto final. Mas também depende do nível da empresa, depende da escalabilidade do seu produto, depende do nível de impacto dos usuários. Às vezes, se é um projeto novo, alguma coisa começando, e você quer arriscar deixar como alfa, e não quer ir para Flutter, que hoje não tem como comparar, pelo menos a minha percepção, no fundo, qual que é melhor, qual que é pior, e qual que eu gosto mais, isso eu vou deixar para um outro vídeo, mas não tem como comparar algo que já está pelo menos 3 ou 4 anos, desculpa se eu errei os anos do Flutter, mas já está um tempo estável com algo que, pelo menos, como eu falei, no iOS ainda está alfa, e não adianta a gente trabalhar multiplataforma em mobile, só achando que a gente vai trabalhar com Android, não adianta nada, não resolve nada para a empresa, e vai resolver nada para o seu negócio, tá? Mas está aqui, está o Composer, e até vale legal, até ficar legal, esse desenho aqui é bem bacana, vou até aproveitar e mostrar um outro desenho que eu tinha separado, que tem o 4 multiplataforma para servidor, o server client, o como multi-library, que tanto é para server quanto para client, que é esse client multiplataforma, e aqui é a forma que você pode usar, tá? Eu vou estar usando, vou estar até dando um spoiler ali, eu vou estar no evento do DevFest Cerrado, em novembro, dia 25, então vale a divulgação aqui. Para você não saber o que é um DevFest, o DevFest, eu vou até ler aqui para não falar errado, é uma conferência global de tecnologia voltada para a comunidade, e organizada pelos Google Developer Groups. Então, é o evento, vou até deixar aqui também na tela, é um evento feito pela comunidade da Google, apoiada pela Google, que esse ano vai ser feito no DevFest, encerrado em Goiânia, então eu vou estar palestrando lá, falando sobre o código de plataforma, então vale o convite, se você estiver pela região, quiser estar curioso com o que eu vou estar falando, cola lá, poder prestigiar minha palestra, eu vou falar sobre o código de plataforma, falar sobre a proposta, a solução que eu executei, eu fiz profissionalmente, ver se você gosta lá, mas basicamente eu utilizei um bom modelo, que já está escrito na própria documentação, também não inventei nada muito do que já existe, então já vale essa mão, uma das novidades que eu tenho para contar do vídeo, e também se ficou um pouco mais claro, o uso do Cotem Multiplataforma Library. e também se inscreva no canal, 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 Obrigado.